Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Tama meu parceiro que hoje a gente vai fazer mais um vídeo de comida gigante Hoje a gente vai fazer um ovo de Páscoa gigante Mas não é um ovo de Páscoa normal Não é um normal não meu parceiro A gente vai pegar todos os ovos do mercado Um de cada marca A gente vai pegar um da Nestlé Um da Lacta Um da Garoto E se tiver mais marca a gente pega um de cada Então vai ser todos Todos mesmo A gente precisa ir na rua pra comprar todas essas coisas Então rapaziada Esse vídeo vocês me pediram bastante Então peço por favor que já clica no like Se inscreva no canal que isso me ajuda demais E mano, vamos pro vídeo que esse vídeo tá incrível, mano Ainda não gravei, mas eu acho que vai tá incrível Então deixa o like, assim E muito bom dia Meu nome é Avelino Vamos Tá todo mundo aqui reunido A gente veio aqui em Taguatinga pra comprar isso aqui Que é uma forma de ovo de chocolate Véio, ó o tamanho dessa forma de ovo aqui, véio É maior que a cabeça do Lucas O que é o Ferreiro Rochê? Ferreiro Rochê? Sem ser o Ferreiro Rochê Dourado Pô, só tá escolhendo ovo de chocolate caro Mas todos os ovos são caros Não existe mais ovo no barato O meu preferido é o chocolate branco O chocolate branco não é chocolate Nem é chocolate Mas enfim, a gente vai comprar o gosto de todo mundo aqui E vai misturar em um só pra ver o que que vira Eu achei que ninguém fosse vir aqui comprar nada Tá mal lotado, o povo pegando os ovos mesmo Vamos começar com a brincadeira aqui, né? Véio, R$ 70 no ovo de Páscoa Não tem condição de entrar aqui Isso aqui ainda tá quebrado Tinha que valer menos Quebra ali pra gente pagar mesmo Por que não é pra levar isso aqui? Porque esse é mais gostoso É a mesma coisa, velho Não, é diferente Esse é a casca lisa O outro não é Ah, tá bom Tá bom Pronto, vai ser esse aqui mesmo O rosinha Aquele carrinho ali que é o bom Tem que levar ou não é? Tem um HB220020 ali dentro Com certeza, velho Vamos levar um desse grandão aqui, velho Que ele é bonitão Não, ele é o preço desse aqui Injusto Isso aí está passando uma mensagem positiva Qual a mensagem? Que não importa a diferença Nosso valor, nós somos iguais Boa, gostei Mas eu tenho outra mensagem Que eu que vou ter que pagar Eu tô muito triste Independente do valor Essa mensagem é contigo Só você escuta Ó, tem uns ovinho aqui da hora também Não, tem que pegar uns gostosos Por exemplo, ó Da láctea a gente já pegou Esse aqui é tipo É da Nestlé, né? Cadê o seu que você gosta? O amargo Tem que pegar um porcinho É, é 70% Ah, como é que você quer um batom Se esse aqui é um ovo? Tem do Free Fire? Que doido Que da hora Vamos pegar da garota Vamos pegar da garota E isso aí é qual? Serenata Serenata de amor? Sim Combinar comigo Que sou romântico, né? Claro, faço a serenata pra ela A serenata pra ela aqui agora? Mas como é que é? Eu sei cantar Eu sou serenata Não sei Como é serenata? Serenata é cantar, né? É, é Eu já não sei cantar Ah, regula E tu, o que você pegou de bom? Achei o meu só que eu tô triste Que o meu pequenininho O único que eu encontrei Que é 70% É esse summer record Ah, eu pensei que você ia falar Que é 70 reais Deve que eu sei também Ai, mano, olha aqui A gente já pegou um monte aqui A gente tem uma marca Tem o ferreiro rocher Tem o lacta grandão aqui Tem o meu Chocolate branco A gente tem o chocolate aqui, ó Serenata de amor E o Kinder Ovo Já dá Tem um de cada marca aqui O Kinder Ovo é, hein? Não sei O Kinder Ovo é Kinder Ovo? Primeiro da Nestlé Esse é Nestlé? Pegue ele, então Classic O Classic Pronto Top Bonito O que é isso, Zé? A gente vai fazer um ovo desse tamanho Mentira É verdade Agora Ovo gigante É tão grande que dá pra usar de capacete, velho Na moto, verdade Bota aí um atrás, aí Boa, ficou legal Aí, ó Capacete O Lucas teve que ir embora Pra resolver um problema Mas a gente vai Vai continuar com a nossa missão A gente já tá colocando aqui, ó Já quebrou um monte de ovo, velho Já quebrou um monte Já tamo começando a colocar aqui, velho E ainda tem mais lá, velho Meu Deus Isso vai ser uma bagunça danada Aí a gente vai começando derretendo E aí, depois A gente vai botar pra congelar E aí a gente tem que começar a pensar no recheio Fazer de quê? Brigadeiro? Pode ser de brigadeiro 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 A gente compra a Nutella E coloca os... E coloca bombom Ou de ferreiro Ou de sol de vals Que é mais barato Que tem de ouro branco Que é mais barato, amigo Cata as embalagens do ovo aqui Todinho Joga fora E aí você pode ganhar Um ferreiro rochê, cara Missão boa Pra fazer o recheio Eu vou usar esse daqui E vou também pagar os meninos Que tão me ajudando a limpar a bagunça, velho Então abre, mano Vamos dar chocolate pra todo mundo Tô gostando Esse vídeo de comida Esse vídeo tá bom Esse vídeo tá bom Tá Toma aqui Eu tenho um pouco Você tá me devendo mais dez Não, olha o tanto que já tem aí, meu filho Pegou um monte já Pegou sua cota Demorou, mas a gente colocou todos os ovos aqui dentro E olha o tanto E olha a cor que ficou, mano Olha, encheu a panela Eu não tava botando flequinha enchei, não E o Brendão já tá aqui Untando a forma Eu vou ajudar ela agora Minha mão tá toda suja Então vai lavar Vou me ajudar Começa aí que eu já chego Olha, eu vou Aprenda esse golpe dele aí Vai aí que eu já vou Já volto Aí ele some Sei Ele nunca volta Eu volto Só quando o negócio tá pronto Aí ele volta Mentira Eu não sou assim É sim Olha eu aqui Vou botar a mão na massa agora Pra não grudar o chocolate Será que vai grudar, velho? Tomara que não, né? Acho que aqui já deu, né? Já deu? Então traz pra cá Acho que eu passei muito Vai ficar amanteigado Você gosta de chocolate amanteigado? Não dá gosto, não Não dá não? Olha que bonito Olha que imagem satisfatória Chega em perto Olha Ai, meu Deus do céu Os sabores todos misturados Ficou, velho Tá lembrando a cor do Kinder Ovo É, antes de tu botar Deixa eu dar um talento aqui Deixa eu dar uma rebolada Será que a gente já bota logo tudo Pra deixar uma camada grossona? Mas não fica Não fica? Não, porque ela vai descer pra baixo Então é por isso que serve isso aí Entendeu? Metei logo a grossona Ou se para, coloca mais um pouco Vamos botar mais um chiquinho Hum, olha Tem que botar algum peso aqui Tem um grampeador? Vamos meter um grampeador? É linda Ideia boa A menina agora está grampeando o negócio Tá, aqui eu não vou botar muito Porque senão vai começar a vazar Será que vai dar certo isso? Já deu Já deu, meu parceiro Grampeador top Deixa eu ver Dá uma levantada nele Pronto Olha aí Não parece que tá bom Qual o tamanho do ovão? Vamos botar aqui no congelador Será se dá? Corrupt? Pronto Agora deu certo Não deu bolho aqui A gente colocou um peizinho ali Colocou um apoio E vamos deixar uns minutinhos aqui Acho que uns minutos de 10 Não, mais Será? Uns 20 Tem muito ovo ali, velho Enquanto isso a gente vê o recheio Moritz, o que você vai fazer de recheio pra nós? Quero saber Recheio de beijinhos Isso Esse? Esse Mas então é só pra mim o recheio Mais ninguém Rapaziada, olha como é que ficou isso aqui, velho Coisa mais linda Vamos rechear agora O que não é que tá dando certo, velho Olha como é que ficou doce aqui Isso aqui se bater na cabeça machuca Parece papinho de neném Eu falei a mesma coisa, velho Vamos espalhar aqui O que que era essa, Carlos? Você tá desmerecendo o meu ovo? Ele tá desmerecendo o meu recheio Eu nunca firmei com convicção Que tô arrumando mais Esse é o melhor ovo da minha vida Mas é, deixa ele Deixa ele Ó, ficou bom assim Vamos fazer o seguinte agora Vamos tacar bombom Agora o toque final é com o Jefferson Ele vai vir com o chocolate aqui E vai passar assim, ó Só pra dar um detalhe Porque do jeito que tá aqui tá horroroso, né? Nossa senhora Ficou muito bonito Agora eu tô gostando Igual eu tô botando, Fê Eu falei que o Jefferson é o brabo Nunca duvidei Se eu fizesse isso ia dar errado Eu também ia cair só do toalete Mano do céu Olha o tamanho disso Agora chegou o momento mais legal Da gente comer esse ovo gigante E ver como ficou o sabor de toda essa mistura aqui, velho Vai ficar bom Vai ficar legal demais Vai, amor, dá uma mordida minha aqui na pontinha Eu sei que todo mundo que tá assistindo quer fazer isso Boa! E aí você me fala O que que você acha do sabor da mistura de todos os ovos De chocolate Ficou muito gostoso Eu achei que ia ficar uma mistura Muito ruim Horrível Mas ficou muito bom Qual que se sobressaiu? O ferreiro rocher? Kinder ovo? Garoto? Nestlé? Lácteo? Não dá pra diferenciar tanto assim, né? Pela cor o Kinder ovo Pela cor tá muito parecido com o Kinder ovo mesmo Que tá bem clarinho Mas o sabor não dá Tá muito misturado É? Pode pegar também Pode pegar também Pode pegar também Caraca, o cão angulou Eita, pega Eita, pega Boa Desmanchou logo uma lata E aí? Muito bom Ficou bom? Provado? É o ovo mais fácil que você tá comendo Se não ficasse bom também, né? É impossível isso aqui ficar ruim, velho Não tem como Pai de tacar a boca aí, menino Eu quero também Caralho Caralho Eu quero tacar a boca aí também Mas você acha que tá com gosto mais do Kinder ovo? Mais do Kinder ovo? Mais do Kinder ovo? Você achou? Eu acho Tom, minha mordida Ah, amor, tá puxando pro Kinder ovo demais Ah, tá Hum, hum Deve ser que eu comecei a algar É um bocado do recheio, né? Hum Fica como se fosse prestígio Tá bom, velho Valeu a pena esse vídeo Nossa, tá gostoso demais Eu quero sair daí Calma, quer comer o burro Calma, você vai ficar de aberto? Tirei um pedacinho da pontinha Nossa senhora, olha que delícia Show visor Vai, coma, coma, coma Não tá parecendo o Kinder ovo? Olha, se não fosse o recheio Não, brincadeira Tá bom, tá bom Até com o recheio? Uhum Então tá tudo bom Aprovado o ovo ou o gigante Uhum Gostou do meu ovo, né? Não pensa besteira não Eu tô falando na moral Do meu ovo de chocolate Hum Tu não tem dado pra pensar besteira não Fica quieto Mas gente Foi esse aqui O ovo de páscoa gigante Que deu mais ou menos uns 2kg Aqui eu gostei muito Dá um constrido assim Ainda tinha outra parte aqui Que a gente esqueceu Que era pra tampar o ovo Mas não deu muito certo aqui, né? O que é, cabeçom? Vai comer e seja feliz, vai Tampar o ovo, né? Tampar o ovo Que isso, cabeçom? Ah, agora Você já disse Você tá na maldade A gente também A gente fez os dois, né? A gente fez o de colher E fez o Normal Para a polcha Ai, eu gostei Ai, mãe Ai, rapaziada Consegui tampar Ficou só um buraco aqui Mas é pra vocês ver o que tem dentro Só um buraco Só tem a ver aqui Fica quieto aí, velho Tô tentando deixar O nosso ovo bonito aqui Pera aí Ficou legal, ficou legal Ficou da hora Ó, ficou bonitinho Oh, parece muito O Kinder Ovo gigantão, velho É, deve ser a figura mesmo O Kinder Ovo É verdade Não vi quase nada aqui Esse foi o vídeo Clica no like Se inscreve no canal Se você gostou É claro, obviamente Isso me ajuda demais também Não se esquece Ano que vem Na próxima Pásco A gente faz o maior Se esse vídeo aqui Tiver muito like E daí é muito bom Aí a gente faz o maior kiss Aí a gente faz um de 10 quilos Assim, grandão Vai depender de vocês Então, rapaziada Eu te vejo no próximo vídeo Muito obrigado Valeu Até a próxima Foi!